A milícia escala o planalto. Por Nilson Laje. A última campanha eleitoral levou ao governo do estado do Rio de Janeiro uma estrutura de poder marginal com traços tipicamente cariocas, a milícia, e alçou ao mais elevado nível decisório da república. O nome não diz bem o que é a coisa. Trata-se de um efeito da disputa contínua, tanto bélica quanto diplomática, entre policiais e traficantes, uns com os outros e entre si, pelo controle e pacificação de grandes concentrações urbanas irregulares. Resulta tanto do culto dos super-heróis acima da lei quanto da tentativa de uma sociedade radicalmente liberal conviver com outra, radicalmente repressiva. A milícia é grosseira e inculta. Dá-se bem com o funk e o sertanejo universitário, mundialização do folclore e expressão lustrada do atraso dos cafundós. Atende a solução fácil de quem busca culpados para problemas de solução difícil, mas antecipa, talvez, a era sem estados e política visível, o controle impessoal que dirigirá os homens por aplicativos, tornando-os livres como pedras que rolam no rio, as maiores por cima das menores. Tudo começou quando os soldados de regimentos baianos orundos da campanha contra a cidadela de Canudos foram trazidos ao Rio de Janeiro, no final do século XIX, e acantonaram com suas famílias na encosta do Morro da Providência, junto ao quartel-general, hoje comando do exército. Nascia a favela, filha da república que cresceria com a especulação imobiliária e, na raiz, da desigualdade entre regiões do país e o empobrecimento de áreas rurais próximas da metrópole. Sua multiplicação e expansão estimularam o racismo entre os mais ricos e ilustrados, os que se imaginam brancos. Sobrevive de servir à cidade. Distribuir drogas no varejo é um dos serviços mais lucrativos que presta. Presa em armadilha, na fronteira entre dois mundos que se estranham, a polícia negocia, em cada comunidade, com o poder local, exercido pelos traficantes. Quando o varejo do tráfico se organiza em estruturas maiores, a negociação se eleva do pelotão acompanha, desta ao batalhão, ao comando ou ao governo do Estado, como em São Paulo. O entendimento padrão é liberar o tráfico em troca da paz no entorno urbano. De uma forma ou de outra, corre dinheiro em tais ajustes. A aceitação desse mecanismo, no Rio de Janeiro, apoia-se na tradicional convivência da população com o jogo do bicho, promoção inventada para financiar um jardim zoológico privado e que gerou o complexo de operações bancárias extralegais de alta confiabilidade pública e difusão nacional. A ilusória repressão a essa contravenção, e as vantagens de tolerá-la, é o modelo copiado nos acordos entre polícia e tráfico. Um ex-oficial do exército e próspero banqueiro do jogo, o capitão Guimarães, Ailton Guimarães Jorge, é uma espécie de patrono desses ajustes. Em tais circunstâncias, era previsível que a organização policial se desdobrasse formando grupos paralegais com pessoas afins, militares reformados ou dispensados do serviço, alcaguetes, valentões, para a conquista do espaço que a lei não lhe permite ocupar e dos lucros de toda sorte de atividades nas áreas faveladas, da construção civil e incorporação de imóveis ao fornecimento de luz, gás, televisão por cabo e transporte, além da cobrança de taxas de segurança e, afinal, da exploração do tráfico. Como toda organização criminosa de porte, as milícias cuidam de se infiltrar no poder político e associar-se a máquinas ideológicas que exercem o controle psicossocial da comunidade excluída. Quando se trata de perpetuar a exclusão em massa, a solução que mais atende aos interesses dominantes é a sublimação pela fé, daí a associação histórica entre religiões e impérios. A violência é subsidiária e eventualmente, os que a aplicam, como os melhores jinetes, tomam as redes nos dentes. A política, no Brasil, difaz com dinheiro e se beneficia do instrumento de fraude e coerção de que as milícias dispõem, estão aí os casos do Queiroz e da vereadora Marielle. As igrejas de confissões evangélicas neopentecostais oferecem ampla oportunidade de legalizar fundos arrecadados fora das normas legais, porque não pagam impostos e recebem muitas doações voluntárias não declaradas. Armou-se, assim, a equação que domina a cidade do Rio de Janeiro desde que se sufocou a onda de idealismo cuja mais típica expressão foram os cips, o sambódromo e a ordem dada aos policiais para que, diante da porta de um barraco, pedissem por favor, dá licença. Coisa que causa estranheza não só na burguesa gave pequena ou no recreio dos bandeirantes, mas também na tijuca dos coronéis e até no meyer dos quase proletários. E aí A CIDADE NO BRASIL